Salvador, Bahia, é vingório africano, Bahia do Sul, eu adosso esse nosso com rodas de campo Ô gente, você nunca vem, que a gente é uma festa, capa da festa, Sadaíba, que o Capulino foi seu mestre Capuleira, se planta uma mentira, pé de vadeira, crescente da fé, o Senhor me ouvi, pra mim, pra você, pra mim O cheiro de coro, uma carta, uma bênção, a serenidade, o som, aumento o som, a tu África, eu vou, Salvador, meu amor, a raiz, de novo em verde, tanto a fé, o Senhor me ouvi, pra mim É sério, África, eu vou, Salvador, meu amor, a raiz, de novo em verde, tanto a fé, o Senhor me ouvi, pra mim Eu adosso esse nosso com rodas de campo, Salvador, Bahia, é vingório africano, Bahia do Sul, eu adosso esse nosso com rodas de campo Ô gente, você nunca vem, que a gente é uma festa, capa da festa, Sadaíba, que o Capulino foi seu mestre Capuleira, se planta uma mentira, pede vadeira, crescente da fé, o Senhor me ouvi, pra mim, pra você, pra mim O cheiro de coro, tem uma carta, uma bênção, a serenidade, o Senhor me ouvi, pra mim A soidade de coro, tem uma mentira, pede vadeira, cantante da fé, o Senhor me ouvi, pra mim Eu adosso esse nosso com rodas de campo, com uma mentira, pede vadeira, pede vadeira, pede vadeira, pede vadeira, pede vadeira, pede vadeira, pede vadeira E o jeito também, a fruta e oiô Só passou e eu vou lá, mas eu sei De novo, eu te amo a fé Eu vou te amo a mulher Eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL